Eu fiquei sabendo que meu amigo comprou uma nova casa, o que eu vou fazer é ir visitar ele, mas ele mora muito longe, é do outro lado da cidade, exatamente naquela mansão que tem ali, tá vendo? E realmente é muito longe, até porque eu tô morando aqui no lago, e meu amigo está morando do outro lado da cidade, mas eu vou ir visitar ele, eu poderia pegar esse barco e sair voando, mas barco não voa, por isso que eu não vou fazer isso. Mas tudo bem, tudo bem, era mais fácil pegar um helicóptero, ou talvez meu carro, mas meu carro não está funcionando muito bem, mas tá tudo bem, eu vou de pé aqui mesmo, só sair correndo que mais cedo ou mais tarde eu vou chegar na mansão do meu amigo, e parece que tá muito longe, mas tá muito perto. Eu quero visitar ele, ver se tá tudo bem, porque ele comprou essa mansão já faz uns 4 dias, e eu não fui visitar ele pra conhecer a mansão, né, ele me convidou faz 2 dias, e eu só estou indo ali agora, mas tudo bem, vou falar com ele, quero ver se tá tudo bem, e conhecer também a mansão, né, ele queria muito que eu conhecesse essa nova mansão dele, E realmente é uma mansão gigante, não tô acreditando, parece que é uma mansão de 2 andar, ou será que é 3 andar? Tem um andar ali, olha, ali embaixo, tá vendo? Eu não sei. Que isso, ué, parece que tem uma pessoa bem ali, calma aí, será que meu amigo tem uma namorada e eu não tô sabendo? Eu não sei, mas calma aí, eu vou fazer o seguinte, eu tô olhando aqui, porque agora eu tô pensando, tem uma pessoa bem ali, ó, tá vendo? Tem uma menina bem ali, será que é a namorada do meu amigo? Mas eu acho que meu amigo não tem namorada, ou será que ele tem e eu não tava sabendo? Que isso, meu amigo é muito rico, ele tem um carro dentro de casa, olha só, falei, ó, tem um andar aqui embaixo, é uma casa de 3 andar, ou 4 andar, eu sei lá, mas cadê meu amigo? Olha só isso, que isso? Incrível, muito incrível isso daqui, eu vou chamar meu amigo aqui, ó, é, calma aí, como é que eu vou chamar meu amigo? É só eu vir aqui, ele vai aparecer? Eu estou aqui há um bom tempo, e até agora meu amigo não apareceu aqui, ah, é, ele tá bem aqui. Tudo bem, é, o que que ele vai falar, será? Não é possível que ele não vai me convidar pra conhecer a mansão, é sério isso? É, ele não tá falando nada. E olha só, ele falou comigo aqui, ó, oi amigo, quanto tempo? Tá tudo bem? Ele nem saiu aqui pra falar comigo, o que é isso? E eu falei aqui pra ele, né, tá tudo bem, você me chamou pra conhecer a sua nova mansão. E ele falou, ah, tá bom, mas depois, né, ah, ué, mas eu já estou aqui e não posso conhecer a sua mansão, meu amigo. Tem alguma coisa acontecendo. Calma aí, eu vou conversar com ele aqui agora, quero entender o que que tá acontecendo aqui, não é possível. Calma aí, pronto, desse jeito aqui, pronto, vou falar com ele aqui o que que tá acontecendo. E olha só, ele me falou, porque agora eu estou arrumando as coisas, depois você vem conhecer a mansão, tá bom? E eu falei aqui, ó, você está sozinho? Eu quero ver o que que ele vai falar agora, porque eu sei que tem uma pessoa ali. Ele falou isso mesmo, não acredito. Tá bom, amigo, tá bom, eu vou embora. É, pra mim ir embora, né, depois eu conheço a sua mansão, tá bom? Que isso, do nada ele saiu correndo aqui, mas tudo bem, o que ele não sabe é que daqui eu consigo ver o que que tá acontecendo. Mas calma aí que eu tive uma ideia do que que eu vou fazer. Eu vou precisar ir bem rápido ali pra minha casa e já vou vir aqui novamente. É pra ele pensar que eu fui embora, né, calma aí que eu já sei o que que eu vou fazer. Eu só preciso ir pra minha casa, ou pelo menos fazer o meu amigo pensar que eu fui embora, que ele tá ali bem de boas. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ir pra minha casa e vou tentar ver o que que tá acontecendo ali. Eu acho que vai ser muito longe, mas mesmo assim, pelo menos um amigo vai pensar que eu fui embora e não vai saber o que que eu vou fazer. Eu meio que tô indo embora, porque ele deve tá olhando ali pra ver o que que eu vou fazer, se eu vou embora ou não, né? E eu só não entendi por que que quando eu perguntei se ele estava sozinho ali, ele falou que estava, mas na verdade ele não estava só. Hum, é isso que eu quero entender, o que que tá acontecendo. Não é possível, eu acabei de pensar uma coisa um pouquinho diferente, o que que será que meu amigo tá fazendo ali? Eu não sei, preciso vir até a minha casa. Ah, eu posso pegar um binóculos, será que da minha casa com um binóculos eu consigo ver o que que tá acontecendo ali? Eu acho que não, mas eu vou tentar fazer isso daí, bora ver se vai estar funcionando, né? O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou vir aqui pra minha casa e vou precisar de um binóculos. Será que com um binóculos eu consigo ver o que que tá acontecendo? Sinceramente eu não sei, bora procurar. É pra ter um binóculos? Em algum lugar por aqui, ó. Encontrei, tudo bem. Agora eu preciso vir. Eu acho que aqui tá muito bom, bora ver. Binóculos está funcionando, meu amigo. Tá bem ali, eu tô vendo meu amigo. Não acredito. Funcionou, mas tá muito longe. Calma, é muito difícil. Meu amigo tá bem ali, ó. Bem ali, em algum lugar ali, ó. Eu tô vendo ele. Ele tá exatamente ali, tá vendo, ó. Bem aqui. É, é muito difícil. Tá muito longe. Daqui eu não vou conseguir descobrir o que que tá acontecendo. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou ir pra casa do meu amigo novamente. Mas dessa vez ele não vai saber que eu estou indo ali. Por isso que eu vou ir por aqui, ó. Pelo outro lado da cidade. Só pra eu tentar descobrir o que que tá acontecendo ali. Eu vou vir por aqui, ó. Eu acho que vai dar certo. Calma aí. Eu tenho que ver o seguinte. Será que daqui meu amigo consegue me ver aqui? Eu acho que não. Eu tenho que pensar também um jeito pra conseguir entrar naquela mansão. Será que dá pra conseguir entrar por ali, ó. Eu não sei. Eu vou ter que vir exatamente por ali, tá vendo, ó. Pro meu amigo não me ver. É isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que ir por ali, ó. Bem longe. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu venho por aqui. Eu poderia pegar um carro. Mas não ia dar muito certo, não. Meu amigo ia conseguir me ver, né. Ou pelo menos ele ia conseguir escutar que eu tava indo ali. E eu não quero que isso aconteça. Eu vou ir realmente por aqui. Olha só. Meu amigo, eu estava em algum lugar por ali. Será que ele sumiu? Não tô vendo mais. Mas eu tenho certeza que deve estar em algum lugar por ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir exatamente aqui. Calma. Eu venho por aqui. Depois eu venho aqui, ó. É aqui mesmo. Eu acho que é aqui a casa. Olha só a mansão. Ah, meu amigo tá bem ali. Calma aí. Ele não pode me ver. Eu vou tentar fazer o seguinte. Entrar na casa. Eu vou precisar, talvez, de uma escada. Calma aí. Eu consigo passar por aqui? Ué, muito fácil. Não acredito nisso. Calma aí. Meu amigo está em algum lugar por aqui. Essa não. Será que ele me viu? Sai correndo. Calma. Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que ele não sabe que eu estou aqui. Calma aí que eu quero ver o que que tá acontecendo aqui. Será que vai funcionar isso? Eu não sei. Eu vou passar por aqui. Calma aí. O que que ela falou? Calma aí. Eu tive que sair correndo pra não me verem aqui. Calma aí. Bora ver o que que tá acontecendo. Ele falou aqui, ó. Oi, linda. E ela falou. Oi, lindo. Você sabe que você é o mais lindo da cidade, né? Isso não é verdade, não. O mais lindo da cidade sou eu. Calma. Eu tive que sair correndo ali pra não saberem que eu estou aqui. Ela falou que ele é lindo. E ele chamou ela de linda também. O que 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 tá acontecendo? Ah, eu não tô entendendo nada. Calma aí. Eu preciso vir aqui, ó. Calma. Eu preciso encontrar um jeito pra não saberem que eu estou aqui. Mas o que que eu vou fazer? Eu não sei, ó. Daqui não consegue me ver. Eu acho. Não sei. Calma aí. Agora vai dar certo. Ele tá bem aqui, ó. Isso daqui é um quarto? Eu acho que é. Será que ele sabe que eu tô aqui? Eu acho que não sabe. Não acredito que isso funcionou. Calma aí. Ele falou aqui pra ela. Você é a mais linda. Não acredito. Calma aí. Eu vou tentar sair correndo por aqui. E vou me esconder aqui. Eu não consigo me esconder. Calma. Eu acho que não sabe que eu tô aqui. É sério isso que... Eu tô invisível? Isso daqui é um quarto? Olha só essa cama. É um carro. Que incrível. Calma. Ele falou que ela era linda? Olha só. Ela falou que lindo. Me beija. Que isso? Ele não vai beijar ela, não. Ele vai beijar ela. Eu preciso ir embora. Que que é isso? Ele beijou ela? Eu não sei. Calma. Eu preciso fazer o seguinte. Eu tava ali. Nem sei como eu consegui entrar ali naquele quarto. E o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou passar por aqui. Depois eu venho aqui. Eu acho que desse outro lado aqui, ó. Eu vou conseguir ver o que que tá acontecendo. Ele tá beijando ela? Que isso? Que que tá acontecendo ali? Eu vou embora pra minha casa. Meu amigo tem uma namorada, né? Tudo bem. Ele nem falou pra mim o porquê. Eu não sei. Ou será que não é a namorada dele? Eu nem sei. A minha namorada tá viajando, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou embora pra minha casa. Porque a minha namorada vai chegar de viagem amanhã. E eu preciso ir no aeroporto buscar ela. Mas tudo bem. Eu vou vir por aqui e vou ir pra minha casa. Calma. Meu amigo não sabe que eu tava ali, né? Eu ia falar. Meu amigo não sabe que eu fui pra casa dele. Porque se ele soubesse... Na verdade, eu tô pensando. Eu consegui entrar naquele quarto e meu amigo nem sabia que eu tava ali. Isso foi meio, sei lá. Meio estranho. Porque eu acho que ele conseguiu me ver. Ou talvez não. Eu sei lá. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou ir pra minha casa. Eu só tô olhando aqui pra ver se meu amigo não tá vindo aqui, né? Mas acho que ele nem sabe que eu tava ali. E eu vou perguntar pra ele o que que tá acontecendo ali. O que que ele tava fazendo ali na casa? Quero ver o que que ele vai falar. Será que ele vai falar que tem uma namorada? Eu não sei. Ué, calma aí. A minha mansão sumiu? A minha mansão estava bem ali e simplesmente sumiu. Essa não. O que que acabou acontecendo? Eu tive uma ideia. Eu vou comprar uma mansão do lado da mansão do meu amigo. E quero ver o que que ele vai falar, né? Mas depois eu faço isso daí. Tudo bem. Eu vou ter que comprar uma outra mansão. Agora eu só não sei na onde eu vou comprar. Talvez ali do outro lado da cidade. Eu acho que é isso mesmo.